Francisco, boa tarde. Estás num sítio primordial, estás num congresso que tem uma preocupação que tem sido uma nota muito importante no Algarve com a água. A preocupação com a água não se limita necessariamente ao Algarve, limita-se também às populações do interior, mas também se expande por todo o país. Ora, quando falta a água é aí mais que todos nós nos queixamos, não há água, não há água e essa é uma preocupação muito premente, até porque em Albufeira, por exemplo, é o concelho com mais camas do Algarve e por isso também, porque é importante para o turismo, a preocupação com a água é também primordial. Telmo Vieira, professor, a preocupação sobre a qualidade da água, se há água, se há escassez de água ou não, até que ponto é que devemos estar todos preocupados? Ora bem, é efetivamente um desafio para todos nós hoje em dia, como vemos, falta de água verifica-se, está cá, portanto é uma realidade e nós temos vindo a procurar desenvolver um projeto que é um levo de inovação que envolve as principais universidades e os centros de investigação, nomeadamente Portugal e Espanha, mas também inclusive nos Estados Unidos. A ideia é alavancarmos ideias com potencial de implementação para mitigar o problema da falta de água, mas também o tema das alterações climáticas e a própria sustentabilidade. Vamos ter uma conferência no Algarve, uma summit no dia 19 de Outubro e no dia 20 de Outubro, em que cientistas, investigadores, startups que tenham bons projetos, projetos diferenciados com potencial para implementação, são muito bem-vindos a concorrerem e apresentarem as suas ideias. Haverá muitas ideias, mas Portugal é um país com muita costa e a ideia de tirar o sal da água salgada e aproveitar, transformar em água doce? Ora bem, essa é de facto uma ideia que tem que estar em cima da mesa, do meu ponto de vista necessariamente, há várias opiniões a favor, várias opiniões contra, mas basta nós olharmos para os nossos vizinhos espanhóis e verificamos que eles têm mais de cento de salinizadores, o que é um número significativo. Portugal está agora, tirando Porto Santo, que já tem alguns anos, estamos agora aqui no Algarve a estudar a primeira salinizadora e à partida será efetivamente necessário. Muito bem, obrigado. Aqui a preocupação não é por estarmos no Algarve que estamos mais preocupados, temos de estar todos preocupados.